A minha vizinha é Boca Livre, você pode chegar lá. O suarco gostoso, todo mundo vai gostar. Hoje é meu aniversário, em casa tem suarco. É Boca Livre, você pode chegar lá. O portão aberto, meu neném Campadinha, pode entrar aqui em você, vai gostar. E comentei 30 quilos de pé de galinha, vai ser o suarco, o que tal é minha vizinha? É Boca Livre, você pode chegar lá.